Olá, hoje o programa Universo Sem Fronteiras irá conversar com o nosso amigo, psicólogo, professor e buscador do livre pensamento, Fabiano Luiz Lemos. Seja bem-vindo. O tema do nosso programa hoje é Idade Mental e Idade Cronológica. Olá, gente. Idade Mental e Idade Cronológica? Geralmente, nós pensamos que envelhecemos junto com a nossa idade cronológica, mas nem sempre nós envelhecemos no mesmo patamar, na mesma velocidade. Muitas vezes nós vemos pessoas novas com mente de velho e pessoas velhas com mente de nova. Porque o tempo, ele é completamente psicológico na nossa mente. O tempo, ele é cronológico por convenção. Convenções que o ser humano fez, desmetragem do tempo. Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos, são todas convenções. E devido aos luminários que nós temos, né? De rotação, de dia, que marca o dia. Mas na nossa mente, muitas vezes, esse tempo não passa da mesma forma. O tempo cronológico, às vezes, roda numa dimensão mais lenta ou mais rápida, com o tempo mental, a idade mental de cada um. Envelhecer bem, envelhecer com saúde, envelhecer achando que, na verdade, não é sua mente que envelhece. É o seu corpo que envelhece. Sua mente permanece a mesma. Alguma deficiência, sim. A idade, referente a parte do hardware, a parte dos neurônios, a perda de neurônios. Mas o seu software, que é a sua mente, que é a sua energia, ela só envelhece no opcional. Se você acreditar que você está envelhecendo, está ficando velho, difícil de entender, o seu corpo vai acreditar nisso, realmente. E você vai envelhecer naquela indeclitude. Mas se você envelhecer, saudavelmente, deixando a sua mente de forma exercitada, como se fizesse a musculação mental o tempo todo, fazendo exercícios mentais, esquemas, palavras cruzadas, coisas que exercitem a sua mente, seu corpo pode até envelhecer devido a vários fatores que podem causar a belice. fatores orgânicos, envelhecimento celular, envelhecimento cronológico. Mas, se você não envelhecer na mente, sabendo que você sempre é capaz, se você não tiver nenhuma doença degenerativa, Alzheimer, um ABC que pode degenerar algumas questões neurológicas, alguns neurônios, se você não tiver nisso, você está livre de envelhecer com decrepitude, com achar que, ah, não, isso não é mais coisa para mim, isso não é coisa para velho, é coisa para jovem. Você está ordenando, você está condenando a sua mente a envelhecer. A. Envelhecer de forma não sábia, de forma negativa. Envelhecer com algumas experiências e variedades de coisas que você aprendeu, coisas que você sentiu, coisas que você pode passar para os outros, como exemplo, como experiência, é muito saudável. Infelizmente, às vezes, algumas culturas ocidentais desconsideram a pessoa idosa, a pessoa mais velha, a pessoa mais sábia, desconsideram o conhecimento. Esse conhecimento, esse acúmulo de experiências é o que a gente leva nessa existência. Tudo que é material, tudo que é aprendido de forma material, financeira, não vai. Só vai nas suas experiências. O que a gente amou, o que a gente aprendeu, o que a gente não gostou, e isso vai como experiência a ser coisas do futuro. Então, quando achar que você não é capaz, se seu corpo físico realmente não for capaz, realmente você vai exagerar. Você não joga mais futebol como jogava quando tinha 20 anos. Mas coisas que você pode fazer que não vão exagerar o seu físico, pense nisso. Você é capaz, mesmo com a degeneração de algumas células neuronais, há várias células neuronais que não fazem nada. Vários neurônios, que estão lá de bobeira. Então você pode reutilizá-los e utilizá-los para o que você realmente quer. Pense nisso. Vários neurônios, que estão lá de bobeira. Vários neurônios, que estão lá de bobeira.